O primeiro movimento contra o aumento de energia elétrica cobrado em Rondônia mobilizou centenas de pessoas. Representantes da população de Porto Velho compareceram como forma de protesto e saíram numa passeata pelas principais ruas do centro da cidade. Autoridades ligadas ao setor produtivo garantem que o aumento pode afetar o desenvolvimento do Estado. Esse aumento abusivo é de 27,5%, onde vai impactar em toda a população do Estado de Rondônia, vai impactar no crescimento econômico do Estado de Rondônia, atendendo todas as cadeias produtivas do Estado. Os consumidores irão ficar endividados porque as contas aumentaram, além das empresas terem que repassar para o consumidor esses aumentos. Então perde-se todo mundo, o Estado de Rondônia deixa de crescer, é um Estado que estava vindo muito bem e com esse aumento irá prejudicar toda a sua esfera econômica, toda a sua esfera produtiva. E dá para fazer uma análise de imediato? É o resultado desse aumento na vida das pessoas e na economia do Estado. Eu hoje estou na superintendente do SEBRAE e 98% das empresas de Rondônia são micros e pequenas empresas. E essas empresas já estão com dificuldade para manter os seus compromissos atuais. Então com um aumento de 25%, muita gente vai fechar as portas. Ou seja, nós vamos perder muitos postos de trabalho se a gente não reverter esse processo. Então é algo que precisa ser rediscutido, reanalisado e não tem justificativa para uma empresa que tem que ter um investimento de 400 milhões, em torno de 500 milhões do Estado, o compromisso que ela tem, e ela vai tirar isso em 12 meses, só nesse aumento que foi dado nesse momento. E principalmente a nossa bancada federal, juntamente com outras autoridades, tem a obrigação de abrir essa caixa preta e fazer um levantamento detalhado disso. A empresa comprou a Ceron por 50 mil reais e eles vão ter, só nesse aumento, mais de 500 milhões de reais de caixa só no ano de 2019. Isso é muito justo com o povo de Rondônia. Este consumidor morador de Porto Velho mostra os reflexos do aumento da tarifa em sua conta de energia e protesta representando os moradores de Rondônia. Foi um absurdo, a minha conta estava a 196 reais e agora vocês podem notar, 1293, isso é um absurdo. Aqui na nossa região nós temos três hidrelétricas, acabaram com os nossos recursos naturais, que era a nossa cachoeira, toda a nossa beleza natural, agora estamos pagando para outros estados, isso é um absurdo isso aqui. Eu estou refinanciando, eu tive que pagar, parcelar a parcela aqui atrasada, senão ia cortar a minha energia. É um absurdo isso, isso não existe. Isso aqui eu estou aqui em prol do povo de Rondônia, não existe isso, não pode acontecer. O deputado federal Léo Moraes destaca a necessidade de união entre autoridades e a população para reverter as cobranças que cita como abusivas. Nós produzimos para todos os demais estados, na hora de termos contrapartida, respeito, justiça social através de uma tarifa compatível com o nível de renda do estado, não acontece. Leilão entregam para uma empresa que essa mesma imediatamente repassa os custos de algum investimento para a população sem ter nenhum benefício. Nós não podemos aceitar, juridicamente tem sido difícil, nós agora estamos coletando assinaturas lá no Congresso Nacional para criar a frente parlamentar em defesa dos estados-sede de usinas hidrelétricas. Não podemos produzir, gerar e exportar energia elétrica e ficar só com o passivo socioambiental, com as dificuldades de produção na nossa terra e famílias que foram desalojadas nos seus lugares, ainda mais agora pagando essa energia. O que é que nós queremos? Repactuar. Nós temos que discutir o marco regulatório do sistema elétrico, que o ICMS não fique mais no interior de outro estado e devolva para que a gente possa investir e diminuir a nossa tarifa. A vereadora Cristiane Lopes também deu força ao movimento e garante que manifestou seu protesto como cidadã e moradora de Rondônia, uma terra que em seu posicionamento precisa ser respeitada. Em primeiro lugar, é estar aqui como cidadã, como consumidora, como contribuinte, como alguém que paga também energia elétrica, como filha dessa terra, como filha de Rondônia. Chega de Rondônia ser usada. Em Rondônia nós temos o ciclo da borracha, o ciclo do ouro, o ciclo das usinas. Sempre Rondônia está oferecendo. Então chegou a hora das nossas autoridades lá em cima, em Brasília, olhar para Rondônia como um olhar diferente, um olhar de quem produz e distribui e de quem merece respeito. E é isso que o nosso cidadão rondoniense merece, respeito. O evento foi realizado por meio da união de representantes de vários órgãos. O presidente do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor garante que a participação popular é importante para fortalecer as tratativas políticas e judiciais contra o aumento da tarifa de energia em Rondônia. A participação popular é essencial. A população recebeu um presente, na veste do Natal, um presente de grego. Um aumento abusivo, um aumento absurdo na casa dos 30%. Então é necessário que a população venha manifestar sua indignação. Isso vai contribuir com a luta política lá em Brasília, com a luta judicial que está sendo travada pelo Ministério Público Federal, Defensoria Pública, nós do CONSDECOM e também do Ministério Público Estadual. Inclusive o Ministério Público Estadual esteve nesta semana lá em Brasília cobrando uma rapidez dos nossos recursos. Nosso recurso está andando a passo de tartaruga. Então nós precisamos chamar a população para a rua, para cobrar de todas as autoridades federais, desde o Judiciário, a Agência Reguladora e ao Ministro de Minas e Energia. No dia 20 de fevereiro será realizada uma audiência com o Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e a Bancada Federal de Rondônia, e órgãos de defesa do consumidor para tratar do assunto. Nós entendemos por bem não marcar desde já o novo manifesto para esperar o resultado da audiência na quarta-feira seguinte, na semana próxima, com o Ministro de Minas e Energia. Essa audiência foi marcada pela Bancada Federal de Rondônia, junto com os órgãos de defesa do consumidor, Defensoria Pública, MPF e MPE. Nós estaremos lá pessoalmente, novamente em Brasília, e dependendo do resultado disso, nós vamos dar satisfação para a população, se necessário for, novas manifestações, certamente, com o setor produtivo, defesa do consumidor e a classe trabalhadora. É uma luta que não tem cor partidária, não tem dono, é uma luta da sociedade.